Hoje eu estou aqui para te dar um recado muito importante. Você sabia que este ano vai acontecer um mega evento no nosso país? Galera, no dia 6 de outubro vai acontecer o primeiro turno das eleições de 2024, onde eleitoras e eleitores terão a oportunidade de escolher os seus representantes pelos próximos 4 anos. Gente, é muito importante. Ó, pode participar quem tem a partir de 16 anos ou vai completar 16 até o dia 6 de outubro. Você só precisa do seu título de eleitor. Se ainda não tirou esse documento, basta comparecer ao cartório eleitoral da sua cidade. Você efetua sua inscrição, o processo é simples e rápido. Mas atenção, você só tem até o dia 8 de maio para fazer isso. Para saber quais documentos levar, acesse pelo QR Code. Sou Julia Penalber, atleta da Seleção Brasileira de Wrestling e atleta do Comitê Olímpico do Brasil. Eu sou o Pepe Gonçalves, da canoagem Valon e eu sou atleta do Comitê Olímpico do Brasil. Eu sou a Jás Barbosa, da Ginásica Artística e atleta do Comitê Olímpico do Brasil. Sou o Arthur Zanetti, campeão olímpico da Ginásica Artística e atleta do Comitê Olímpico do Brasil. Eu sou o Francisco Barreto, atleta da Ginásica Artística e do Comitê Olímpico do Brasil. Eu sou a Mafia Costa, atleta de natação e do Comitê Olímpico do Brasil. Não fique de fora. A sua participação é muito importante. O voto é a voto da democracia. A sua participação é muito importante.